Galera, e aí galera, você se leva no canal do Tranqueiras Game, ele é demais, obrigado, 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 obrigado Galera, nós chegamos aqui na barraca do bruxo, aqui o meu amigo, uns brinquedinhos bem legais, bem colecionados Olha só esse carrinho aqui galera, da princesinha aqui do Mago Quanto é esse bruxo aqui, mochão? Esse é o Viticunzeiro aqui, bem legal, bem da hora, coleçãozinha aqui, mini-cracks aqui 1x5, 3x10 aqui, bastante boneco do mini-crack, barcão afro, chipreis, stoop mcdonalds, super-homem, Olha o destruidor dessas teluras, olha, bastante coisa bem legal aqui os alentos, bem legal Galera, nós estamos aqui na barraca do Fabio Careca aí, olha, gente boa esse cara, conheço ele já tem bastante tempo, tem mais de 10 anos, gente boa, bastante coisa legal aqui gente, bastante quadrinhos, os quadrinhos a partir de quantos? Qual? Os quadrinhos? Os quadrinhos é 10 reais. A partir de 10 reais, será que tem muita coisa legal aqui pra você pôr de quadrinhos que você quer completar a sua coleção, você pode estar vindo aqui, tem bastante coisa aqui, olha, tem brinquedinho ali, olha, muito brinquedinho A partir de 5? A partir de 5, olha, tem ali, dá pra vender aqui bastante coisa gente Mario, Toy Story, tem até lá, olha, aquele bonitinho ali gente, que a criançada adora aí, rosinha, tá vendo ali gente, é, unicórnio, bastante coisa aqui galera Mais um esqueminha aqui também, ó, bem legal, ó, peluça Eu quero aqui mostrar uma coisa muito legal gente, isso aqui é difícil de um mundo de aparecer, hein, vamos ver se vocês conhecem isso aqui, ó Aê, ó, qual é o nerd que não conhece? Eu só vou mostrar o dele, hein, não vou falar o nome, só vou mostrar o dele aqui, ó Tá quanto esse bonequinho aqui? Dezeito Ó, precinho bom cara, trezentos reais, hein Todo todo esse foco originalzinho galera, olha Tá com uma roupinha de pano aqui, ó Bonequinho bem feito, ó Bonequinho maravilhoso gente, ó Aqui é na barraca do Fábio Careca, aqui depois eu vou pegar o contato dele Pode deixar na descrição do vídeo aí galera Pera da rua da Praça 8 aqui gente, bastante coisinha Deixa eu chamar aqui também, ó, que quer dominar o mundo aqui, ó É, o cérebro aqui, ó De mania, quer dizer, bonequinho muito legal Quanto é esse ratinho branco aqui? R$ 150 R$ 50, ó, esse aqui é difícil de aparecer galera Calma, nunca calma, aí continua R$ 20 nozinho, tá vendo? Muito legal galera Galera, acabei de pegar um lotezinho, ó, dos bonecos aqui O monocromáticos aqui, ó Tudo originoso, aqui não dá pra ver aqui, ó Tudo da Marvel, tá vendo? Tem um lotezinho, tem Hulk, tem um monte de coisa aqui, ó Sacolinha ali, ó Cheinha, 25 bonecos, eu paguei R$ 20,00, amizade Saiu menos de R$ 1,00 cada bonequinho aqui gente Depois eu vou mostrar direitinho aqui, eu achei que foi um bom negócio, viu? Estamos aqui na banca do Marcos, aqui tá a exposição dele aqui Nós estamos vendo aqui, ó Coleção zona aqui, ó, de mini traques Aqui, ó, bastante mini traques E do lado dos mini traques tem os minions Bastante minions ali, ó Dragãozinho ali, ó Bonitinho, aquele dragãozinho Deixa eu não me engano, é um dragão de quem, de quem? Dragão bom, ó Alguns ioshes aqui, ó, a partir de R$ 5,00 Brinquedinhos aqui, a partir de R$ 5,00, galera Também temos, ó Quantos carinhos aqui, ó Bastante coisa aqui, ó Desses daqui, qualquer um, esses carinhos aqui, ó R$ 5,00 Olha o busto aqui do Fleste, né? É, o busto do Fleste de Londres, ó Coisa bem legal aqui, ó Que eu comprei aqui, gente Vou mostrar pra vocês aqui, ó Peguei um amiguinho aqui pra completar, ó Meu yoshizinho aqui, ó Bonitinho, tá com o da raladinho aqui, ó Cadê R$ 12,00, tá? Bonitinho Meio legalzinho, galera Amor, comprei essa Vim no outro departamento aqui Porque a loja dos meninos aqui O negócio aqui é top É brinquedo e games, ó Muitos jogos aqui, ó Olha só, gente É até meio de lado, viu Eu não gosto de vender Ih, legal, ó R$ 430,00 Nintendo 64, ó R$ 0,47 Agora, se você quiser inverter as capas Missão impossível, galera Ai, você que sabe É muito legal mesmo Foi isso, muito bom Aqui, ó Joguinhos muito legais aqui, ó Mesmo se eu do mínimo assim Eu não gosto de vender, sabia? Se não vai dar problema Ah, não Mas se eu tiver problema Eu devolvo o dinheiro, entendeu? Joguinhos originais Tá com a partir de quantos jogos aqui, meu irmão? A partir de R$ 30,00 A partir de R$ 30,00 Daqueles paralelinhos Bastante coisa Joguinhos do 64, aqui, ó Bastante coisa legal, ó Mago Tênis Um Miki Fifa Ó, joguinhos do Atari, aqui, ó Tem bastante coisa aqui, viu, gente Abra aqui, ó Jogos aqui, ó Joguinhos do Xbox One, aqui Esse joguinho aqui é legal, hein Qual a posição de Call of Duty aqui, amigo? É R$ 45,00 R$ 45,00 Vou fazer isso aqui, então, colega Eu vou pôr esse aqui naquela capinha ali Pode ser? Perfeito Perfeito E esse aqui eu vou deixar de lado, aqui Ah, não vai ficar legal, cara Eu tô jogando esse jogo aqui, galera Por quê? Porque esse aqui tá escrito no Infinity Hits Então tem que deixar na caixinha original, né É, né, é verdade É, é verdade É melhor levar nessa aí mesmo Se não, depois... Qual é? Esse parquai tá R$ 40,00 R$ 40,00 Originalzinho, bonitinho Ainda bem que você viu Vou pôr aqui nessa colinha A Mário tá quanto? Essa Mário dá pra fazer R$ 90,00 Original O Isolation aqui tá quanto? R$ 50,00 O Alien Isolation aqui, gente Isso aqui é aquela edição especial Que ela vem pra... Que ela tem... A tripulação da Nostromo Tem bastante coisa Pra quem curte aqui, né, gente O jogo do Iron Tá bem legal aqui, ó Isso aqui é R$ 360,00 Lançaram também a versão digital Leandro, Deus abençoe, viu Leandro? Tomou um veneno aqui, ó Fazendo bastante coisa Tem bastante coisinha legal aqui, ó Os preços dele, então Os preços tá dentro da conformidade Tá... Os preços bons Viu, galera? Bastante variedade, tá? Bastante variedade E aqui aceita tudo Dinheiro, cartão, conversa Tique, refeição Sim, com certeza Tem que precisar E tem na base de troca também Base de troca também, galera Não garantia Se der algum problema Devolva o dinheiro Aqui, ó Nossa amiga aqui, ó Não tem problema, viu Tá aqui perto do campo Aqui, ó Na Praça 8 Chegou na Praça 8 Aqui, galera Pode estar vindo aqui Tem bastante coisa legal Quanto é esse Red Dead aqui? Esse tá R$ 90,00 Ó, edição de colecionador Com licença Só pra você ver, ó Intacto Com mapa Olha, galera Ó, esse é um jogo Nesse estado É muito rápido De achar ele O mapa e tudo Essa aí é coisa maravilhosa Antigamente os jogos Era legal, né Hoje em dia Se ela faz o jogo Coloca o papelzinho Lá dentro Lá em India Esse aqui é top, viu Isso tá bem legal Viu, galera Galera, eu tô aqui Na barraca do José Aqui, ó Peguei essa formiguinha Aqui, que é o flick Daquele filme Vida de inseto Cara, tá bem bonitinho Bem conservadinho, ó Conheci uns R$ 7,00 Aqui ele fez Aqui pra gente Aqui, ó R$ 5,00 Aqui eu vou estar pegando Gente, ó Tem bastante coisa Aqui na barraca dele Aqui, viu, galera Aqui tá com os precinhos Aqui, mas conversou Homem bom de negócio, hein Homem quer vender tudo Aí, viu, galera Precinho bem legal mesmo Bastante coisa legal Olha só Deixa eu ver se Máquina aqui Isso mesmo Olha só, amigão Que legal Esse aqui, ó 25,00 25,00 Esse homem de ferro Aqui, ó Tá bem bonitinho Tá vendo Toda articuladinha Sapatinho dele Bem feito Tá vendo, ó Toda articuladinha Bem legal, galera Precinho dele, ó R$ 25,00 Na zina aqui Ele dá um desconto Legal, hein Tá bem da hora mesmo, galera Aí, galera Olha o que eu achei aqui, ó Eduardo, meu amigo Eduardo Que joga comigo CDFDQ Olha o que eu achei aqui, ó A réplica aqui Daquela sua faquinha Que eu nem sei o nome Que você curte Olha aqui, ó Olha o tamanho Dos cutelas Aqui, olha o tamanho Das faconas Aqui, ó Preparado aqui Pro apocalipse zumbi, hein Cara, olha Tá vendo aqui, ó Tem uma anteninha Com marca de choque Aqui, ó Antena Relógio, ó Relojão Bastante coisa aqui, ó Essa aqui é bem legal, hein Galera Eduardo Pra você aqui, amigão, ó Aqui, galera Peguei na banca do Zé aqui, ó Os bonequinhos Estabar Eu achei bem bonitinho Paguei um realzinho Cada um, viu, galera Eu achei bem legal mesmo Aqui, ó Tá decorando A minha estante, hein, galera Olha, galera Que coisa linda Coisa bela Aqui, igual diz Nosso amigo Os Guilherme Drops Olha lá Xbox É o clássico, galera Olha esse controle verde Da cidade Qual o valor Dessa máquina aqui, meu irmão 750 Controle preto 750 Quanto é o controle verde? Controle verde, 300 É de Sandor Hello Não, Sandor Hello, ó Bonitinho Andadezinho Cheio de jogos, ó Pachinha do Super Nintendo Bastante coisa aqui, cara Cara, esse aqui tá top, viu, galera Mário Olha essa sequência do Hulk Que maravilha Mário, olha essa sequência do Hulk A CIDADE NO BRASIL